A vida e a morte Mas que duelo de palavras Criadas pelo homem para definir o indefinível Pese embora o homem viva como o criado e o servente dessas senhoras Sem que para muitos isso seja perceptível Morte Vocábulo sumiço nas gavetas do mais próximo dicionário Um escuro albergue plantado num beco da vida Urge tímido num diário Como só o sol sabe espreguiçar na primavera Todavia, trespasse e se apodera Do substantivo feminino e precário A vida Morte vem sem véu de espida Tal qual uma vadia oferecida Alicia carrega a virgem para um leite escuro, sujo e sem saída É a vida, filho Há quem diga Vive quem profira também Que parar em morrer Que o propósito capital é vencer E que a vida é feita para se viver Conquanto não faltam praíperativos Deambulando mais mortos que vivos Tantos objetivos mais nobres e construtivos Sendo que a morte também se tem de viver É a vida O trânsito numa lápide O trânsito no subsolo é intenso e estático Um amontoado de cadáveres forma o prédio Que perfila as ruas do mundo que vive por baixo dos lençóis Joga-se o corpo à terra Esbulhado pela bicharada que por lá mora Descemos na ânsia de uma nova era Semendo alto pelo afimismo céu Chegada agora Tudo acontece Entre um pulsar bi-partido Descontínuo e neutronómico do coração Que se agita e caminha num só sentido O silêncio da morte E o fim da ilusão Mas no silêncio Ainda que espectres Vivemos no sonho de inquietação No farol aceso do abismo em grito Eu quero acordar do desacerto da minha carne em brasas Que no mundo tentas em não me deixar beijar o teu rosto, ó vida E eu que busco a paz imensa Do ser de onde me fiz tato viajante Mergulho agora na onda em espuma de um abraço eterno Vida e morte são uma tabuleta Em escombros agarrada Em minha alma Em minha alma Em minha alma Em minha alma Depois da vida Vem a morte Vem a morte Vem a morte Depois do azar Talvez a sorte Talvez a sorte Vive e goza a vida Morte é garantia Porque o tempo passa E não há nada que faça Voltar para trás um dia Voltar para trás um dia Vem a morte 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 Amém.